Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Ministra da Saúde. O Grupo Parlamentar do Partido Social-Democrata apresentou o seu projeto de revisão da Lei de Bases da Saúde. A atual lei ainda em vigor, aprovada quando de uma maioria social-democrata, manteve-se praticamente imutável durante quase 30 anos de existência, uma longevidade impressionante. Neste longo período de tempo, é reconhecido que os indicadores de saúde dos portugueses melhoraram significativamente, desde o aumento da esperança média de vida, a diminuição dos óbitos na generalidade das doenças evitáveis, seja o caso da tuberculose, do VIH ou da diabetes, e também a mortalidade infantil, registou uma acentuada redução nas últimas décadas, apesar de oscilações mais recentes que carecem cabal de esclarecimento. Mas apesar dos sinais preocupantes da degradação mais recente do Serviço Nacional de Saúde, é inegável a evolução qualitativa dos cuidados de saúde no nosso país e o próprio desenvolvimento social registado entre nós ao longo destes últimos 30 anos. Portugal foi sendo capaz de apresentar resultados positivos, sempre que os seus agentes políticos souberam concorrer para uma finalidade comum. Foi assim que, nos últimos 40 anos, sucessivos governos ergueram o Serviço Nacional de Saúde e o souberam estender a todo o território nacional. A elevada qualidade e dedicação dos milhares de profissionais que trabalharam e trabalham no sistema de saúde contribuíram, como ninguém, para a proteção e melhoria do estado geral da saúde dos portugueses. Hoje Portugal tem mais instituições prestadoras de cuidados de saúde, incluindo no setor social e privado, que garantem aos portugueses níveis de acesso e de serviços e prestações de saúde nunca antes existentes. Mas se tudo isto é verdade, não podemos ignorar os novos desafios que o país enfrenta. De entre essas realidades avultam desde logo o acentuado envelhecimento da população portuguesa, assim como a forte redução da taxa de natalidade, fatores que condicionam decisivamente a sustentabilidade dos sistemas de proteção social e de saúde. Igualmente, o peso crescente das doenças crónicas associado a fenómenos de multimorbilidade exige uma mudança nos paradigmas de prestação de cuidados de saúde, que devem orientar-se cada vez mais para a prevenção das doenças evitáveis, bem como para a intervenção clínica precoce. Continuamos, pois, sempre a correr atrás do prejuízo, investindo fortemente no tratamento tardio da doença, menosprezando o importante papel da prevenção e da promoção da saúde. Ao invés de agir, temos um SNS que se limita a reagir. Hoje temos o Ministério da Doença. Está na hora de termos o Ministério da Saúde. A Constituição da República Portuguesa consagra o direito à proteção da saúde através de um Serviço Nacional de Saúde universal e geral. Infelizmente, o agravamento das condições de resposta do SNS demonstra que estamos cada vez mais longe daquilo que nos promete a Constituição. São hoje visíveis as consequências negativas do desinvestimento levado a cabo por este Governo. São evidentes os sinais de degradação no acesso e na qualidade dos cuidados de saúde prestados aos portugueses no SNS. Quero ser muito claro. A Lei de Bases é importante, mas não é tudo. Os portugueses precisam de um Governo que invista na saúde e que garanta acesso atempado aos cuidados de que precisam. Não há Lei de Bases de Saúde que nos valha perante a má governação do país. Temos, portanto, de mudar. Portanto, o Partido Social-Democrata, para nós, os determinantes da saúde e as políticas de saúde pública com enfoque na promoção da saúde e na prevenção são fulcrais na redução da carga da doença e, por conseguinte, na sustentabilidade do SNS. Por outro lado, o sistema público tem de ser o supremo garante da proteção dos cidadãos na doença, assegurando eficazes políticas de diagnóstico precoce, assim como cuidados de saúde de qualidade e equidade no acesso aos cuidados de saúde. Mais, os modelos de financiamento devem passar a incentivar os verdadeiros ganhos em saúde. Como Partido Personalista, Pluralista e Reformista que somos, o Partido Social-Democrata rejeitará sempre qualquer modelo político dependedor estatizante que nos queira obrigar à força, à foice e ao martelo a ter no Estado o prestador único e exclusivo de todas as prestações públicas na saúde. Para nós, PSD, a gestão dos serviços públicos deve ser primordialmente pública, mas aceitamos o recurso do SNS aos setores privado e social, desde que reunidas três condições cumulativas. Primeiro, esse recurso deve existir sempre que a capacidade instalada dos serviços públicos o aconselhe ou torne necessário. Segundo, deve revelar-se vantajoso para o Estado em termos do binómio qualidade-custo. E em terceiro lugar, talvez a condição mais importante, essa cooperação deve conduzir à obtenção de ganhos em saúde para os utentes do SNS, principalmente os mais fragilizados e os mais vulneráveis. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, para o PSD, a Lei de Base da Saúde não é uma lei qualquer. Não é uma lei que deva durar apenas uma legislatura, mas sim várias décadas. Aqueles que assim não pensarem veem a árvore, mas não veem a floresta. Aqueles que quiserem aproveitar a discussão de hoje e o processo legislativo em curso para servir as suas conveniências partidárias do momento, degradam a função legislativa e prestam mau serviço aos portugueses. O PSD não vai por esse caminho. Defendemos uma Lei de Base da Saúde moderna, flexível e centrada no cidadão. Consagrar os princípios do Estatuto do Cuidador Informal, reconhecer a importância dos cuidados continuados em fim de vida, os cuidados paliativos, proteger as pessoas com deficiência, destacar a importância da saúde mental e saúde ocupacional. São estes apenas alguns exemplos de direitos e realidades que não podem nem devem ser ignorados numa Lei de Bases da Saúde. Para nós, PSD, é tempo de acreditar que é possível congregar todos os partidos pluralistas em torno de uma nova Lei de Base da Saúde que permita alcançar o máximo denominador político comum. É tempo de nos unirmos pela saúde dos portugueses. Muito obrigado.